Música E aí E aí Meigustas Estamos aqui Desredd Novamente É o último passeio Passeiozinho nessa criança Passeiozinho meio furado Olha o trânsito que está hoje Hoje nosso amigo Saulo Já vem buscar É o dono Já vem buscar a moto dele A senhora moto Infelizmente Hoje choveu um pouco Cuidado é pouco Pelo amor de Deus Estão indo aqui a 30 por hora Olha aí É 30 É Vocês se gostaram do vídeo Que a gente fez aí Do passeio Domingo A gente foi lá Para o peito velho Encontramos nosso amigo Augusto Eu vou aproveitar Para falar o seguinte Meigustas agora Ele está Estamos aí Com o motoclube Certo O nome do motoclube É Anarcos É Rapaz Então O que acontece Vamos fundar agora Vocês lembram que no ano passado Nós fizemos um Meigustas Solidário Pois é Graças a Deus Naquela Aquela Aquela campanha A gente conseguiu arrecadar Mil quilos de alimentos Então Fiquei muito feliz Muita gente ajudou Muitos motoclubes Muitos motoclubes Ajudaram E esse ano Nós vamos com mais força Ainda Certo O Meigusta Os Anarcos E Vamos arrecadar aí O que der E o que não der Para o pessoal aí Do interior Nós vamos fazer As arrecadações A partir agora Do dia 10 Certo Já vou dar logo aí Esse spoiler Para vocês A partir do dia 10 Agora Estamos arrecadando Alimentos Fraldas Materiais De higiene Pessoal Tudo Certo Como é isso Meigustas Como é que vai ser A instituição É uma instituição Lá de Currais Novos Está no comentário Do vídeo Está no comentário Do vídeo Certo E essa instituição Nós vamos colaborar Lá Porque eles estão Precisando muito Eles não têm Ajuda do governo E vamos até Com o Rádio 180 km da capital Era um pouquinho Aí Já parou ali O trânsito Só está sequinho Aqui Vou sentir Muita saudade Dessa belezinha Aqui Viu Então Voltando Aqui Vamos Está Juntando Esses alimentos A partir do dia 10 Agora Os pontos de coleta É na UFRN Na TVU Certo Vai ter Uma caixa Para vocês Deixarem as doações Sexta básica Tudo Que vocês puderem ajudar E Vamos ter Um ponto de coleta Também aqui Na KN Certo Não sei O escritório central Aqui É ao lado Do lado Do hospital Cláudio Sarino O Alfredo Gurgel E São esses dois pontos De coleta Certo Quem puder Doar Deixa eu Espera aí Que aqui É muita concentração Vou fazer aqui Que eu estou Com Marcha demais Levou por aqui Então meus amigos É isso aí Eu espero que vocês Possam colaborar Um quilo de arroz Uma cesta básica O que puder O que puder Não tenha Vergonha não Os amigos Eu só posso ajudar Com um quilo de feijão Meu amigo Seu quilo de feijão Vai alimentar Muita gente Pode ter certeza disso Certo Eu espero que vocês Feche comigo aí Feche com os anarcos Que a gente possa Fazer uma campanha bonita Vou filmar Vou registrar tudo Vocês vão ver aí A entrega dos alimentos E Deus quiser Olha tudo certo Beleza Depois eu faço outro vídeo Falando mais sobre o assunto Dando mais informações Qualquer dúvida Comente no vídeo Certo E Se você puder Marcar alguém Que sabe Que ajuda Que gosta De ajudar O pessoal Gosta de doar Comente aí No facebook Marque essa pessoa Certo Se você não pode doar Você marcando Essa pessoa que doa É a mesma coisa Que você está doando Beleza Obrigado meus amigos Forte abraço para vocês E valeu Amém